Original Drag, Dada Style Marcelo Santana Conexão Sul Recife Mundão Jinsou, vamos embora, já é dez horas Dos centros da pasteta, tá rolando aquela história Menino louco, mina da hora Tá rolando o som do bonde, vez em quando, aquela bola O seu bolso que tá acontecendo Não adianta esconder que eu já tô vendo Tá enrolado, monte de guento Cheiro é da massa e a fumaça tá no centro Libão, embele, debão, debão, debão Na bangor, nada do som, desistem na pancada do sol Fidelidade ao som do gueto, reggae, dubbing também No baixo, pesado no pulmão, é o Gilson Só pros Farai, Jara Safarai Devota o Desilace, oh oh, esse é pros Farai Só pros Farai, Jara Safarai Devota o Desilace, os erros, tudo é o caminho É o mesmo azul do céu do verão Só pra dizer, só pra dizer, só pra dizer Vem me amar O céu azul do meu pra mim É o mesmo azul do céu do verão Só pra dizer, só pra dizer, só pra dizer Vem me amar Vem me amar O céu azul do céu do meu caminho É o mesmo azul do céu do verão Só pra dizer, só pra dizer, só pra dizer Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Só pra dizer, só pra dizer Vem me amar Só pra dizer, só pra dizer Vem me amar Vem me amar